Olá pessoal, aqui é a Rusty. Como eu comentei no último episódio, eu tinha a ideia de fazer um vídeo completamente em português. Vocês apoiaram essa ideia e então aqui é o primeiro vídeo. Como sugestão, eu vou responder uma pergunta sobre o verbo conhecer em português. Se você conhece alguns brasileiros, já conversou com brasileiros, é provável que você já tenha escutado a frase Do you know Brazil? E quando a pessoa, quando um brasileiro pergunta, faz essa pergunta, ele tem em mente em português a pergunta Você conhece o Brasil? O verbo conhecer pode significar Então quando nós falamos sobre conhecer algum lugar, conhecer um país, a gente quer saber se você já esteve naquele país. E isso acontece porque quando nós vamos a um país, nós conhecemos mais sobre ele. Então outras perguntas possíveis em português seriam Você já foi ao Brasil? Você já veio ao Brasil? Porque veio é do verbo vir e esse verbo pode ser utilizado se a pessoa que está perguntando Por outro lado, se a pessoa que pergunta não está no Brasil, ela pode perguntar Você já foi ao Brasil? Então você já foi? Você já veio? Ou você já esteve no Brasil? São três opções de pergunta e você pode responder com o mesmo verbo Sim, já estive no Brasil? Ou não, nunca estive no Brasil? Sim, já fui ao Brasil? Não, nunca fui ao Brasil? E se a pessoa pergunta, você já veio aqui? Você já esteve aqui? Você pode responder, não, nunca estive aí? Ou sim, já estive aí? Já fui aí? Uma outra observação que eu queria fazer com relação a esse verbo É quando usamos conhecer para falar de pessoas Eu, por exemplo, tenho vários amigos virtuais Eu posso dizer Eu conheci meu amigo no site para aprender novas línguas E ao falar sobre esse mesmo amigo Se eu nunca o encontrei, eu posso dizer Eu nunca conheci o meu amigo Então aqui esse verbo tem dois significados Um é no sentido de conhecer a pessoa pela primeira vez Não importa o meio E no segundo sentido de conhecer É conhecer pessoalmente Encontrar pela primeira vez Agora que nós já exploramos os significados do verbo conhecer Eu queria trazer a conjugação desse verbo Nos três principais tempos verbais O primeiro presente Lembrando que a conjugação para você e a gente É a mesma que ele e ela Eu conheço Tu conheces Ele conhece Nós conhecemos Vós conheceis Eles conhecem No passado No entanto, é muito mais comum nós utilizarmos o verbo Verbo ir como auxiliar Junto com o verbo conhecer no infinitivo Para formar o futuro desse verbo conhecer Então, é mais comum nós falarmos Eu vou conhecer Tu vais conhecer Ele vai conhecer Nós vamos conhecer Vós ir desconhecer Eles irão conhecer Eu poderia dizer, por exemplo Eu vou conhecer Eu vou conhecer a Itália próximo ano Um exemplo no passado Pode ser Eu morei nos Estados Unidos Mas não conheci o Texas E por último Um exemplo no presente Eles se conhecem Desde a infância Eu acredito que esses são os principais pontos A serem explorados Sobre o verbo conhecer Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem deixar nos comentários E eu também gostaria de saber Se vocês gostaram de ver o vídeo em português Para mim está sendo um pouquinho engraçado Porque Se eu falo qualquer coisa em inglês A minha tendência é continuar a explicação em inglês Mas Eu espero que ajude vocês Muito obrigada por assistir E até a próxima Tchau, tchau